Uma tentativa de homicídio, um jovem de 17 anos, adolescente, ele acabou sendo alvejado ali nas nádegas e também ele recebeu um tiro na região do tórax. Essa é a informação que temos de momento, viu Zé? As equipes da polícia militar estão aqui no local colhendo mais informações, a equipe da polícia civil também esteve aqui no local e agora realizam diligências, patrulhamento para tentar localizar esses indivíduos, tá Zé? A nossa equipe ainda continua aqui pegando mais informações, detalhes desta tentativa de homicídio aqui registrado no Faris Gebrim e também a informação que chega à nossa equipe é que seriam dois indivíduos. Eles chegaram aqui próximo à residência da vítima, atiraram aí contra ele e acabaram se evadindo. A equipe do CIAT, do Corpo de Bombeiros, esteve aqui no local dando atendimento a esta vítima e depois precisou ser acionado à equipe da avançada do SAMU, que encaminhou a vítima em estado grave até o Hospital da Providência. Só salientando, enquanto a equipe chegou aqui no local, a vítima conversava, estava orientada a todo momento, mas precisou aí ser encaminhada ao Hospital da Providência por conta da gravidade. E nesse momento, mais uma viatura da Polícia Civil já está chegando aqui no local dessa ocorrência. As equipes de inteligência aqui nessa região, não só aqui, viu Zé, como também em outros bairros, com o intuito de localizar esses dois meliantes. A informação é que seriam dois e um deles acabou atirando contra esse adolescente de apenas 17 anos. Zé Luiz, eu fico por aqui a qualquer momento, entraremos ao vivo com novas atualizações dessa ocorrência que está em andamento aqui na cidade de Apucarana.